Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu trago pra vocês a minha resenha, primeiras impressões do lançamento do ano. Sim, eu falei que o lançamento do ano ia ser o 1 de abrilho, de fato foi, porque ele é maravilhoso. Mas a Natura lançou o novo Flanker da linha Essencial. O Essencial Sentir, tanto o feminino quanto o masculino. Deixa eu mostrar primeiramente pra vocês o frasco dele. É um frasco completamente transparente, mas o líquido dele é meio azulzinho, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo observar. Ó, a tampa é branca. É Essencial Sentir, feminino. Eu não tô com a caixa dele, pois eu tô aqui no evento e tal, e não tenho a caixa dele ainda. Mas assim que o meu chegar, eu mostro pra vocês. Gente, olha só. Lindo, né? E o que é esse perfume, minha gente? Como eu falei pra vocês, a nota de tuberosa tá bem evidente. Pra quem ama perfumes com tuberosa, tuberosa tá muito evidente nesse perfume. E uma tuberosa, eu digo que é uma tuberosa moderna barra vintage. Porque ao mesmo tempo que é uma tuberosa cremosa, adocicada, tem uma pegada meio vintage também. Quando você borrifa ele, ele tem uma saída já bastante floral. Bastante floral. E essa tuberosa já é bastante evidente. Eu sinto duas flores brancas aqui, tuberosa. E acredito que também tem a jasmin. Pois eu sinto duas pegadas de flores brancas. Mas o que se destaca mesmo é essa nota de tuberosa. E de início, a nota de tuberosa é um cheiro mais moderno. É aquela tuberosa mais moderna, mais docinha, sabe? Meio chicletinho, digamos assim. A tuberosa de início, tá? E é basicamente isso. É uma saída super luminosa. É uma saída super floral já. Tem um toque levemente frutado. Mas a tuberosa é o destaque desse perfume. Ai, que delícia. E como eu falei pra vocês. Ele tem uma saída de uma tuberosa cremosa. De uma tuberosa adocicada. Chicletinho. Só que quanto mais o tempo vai passando, mais meio vintage ele vai ficando. Mas não é aquele vintage datado, não é aquele vintage vovó, não é aquele vintage antigão, não, sabe? É um vintage meio que moderno. A Natura conseguiu trabalhar muito bem a tuberosa nesse perfume. Pra não deixar uma tuberosa tão modinha, né? Como tá hoje em dia. Que tudo cheira chiclete, cheiro de uva. E também não deixou aquela tuberosa vintage, aquela tuberosa cheiro de vovó, cheiro antigo, cheiro datado. É super bem equilibrado. E de fundo ele tem um toque levemente amadeirado. Um amadeirado, acredito que seja de patchouli, mas eu sinto uma madeira meio ardidinha, sabe? Mas é bem sutil. Se você não curte perfumes amadeirados, você vai gostar. Porque é uma madeira bem sutil. É só pra dar uma intensidade a mais na fragrância, sabe? Mas o que se destaca mesmo no novo Essencial Sentir Feminino é a tuberosa. E assim, gente, ele é muito delicioso. É muito delicioso. É um perfume viciante. É um perfume envolvente. É um perfume cantador. Elegante, eu achei ele bastante elegante, sofisticado, sabe? Dá pra usar durante o dia poucas borrifadas. Eu acho ele mais indicado pra noite, tá? Mas dá pra usar durante o dia, sim. Com pouquinhas borrifadas dá pra usar. Pois ele é um perfume muito bem equilibrado, sabe? Ele não é forte demais, não é leve demais. É muito bem equilibrado. E é uma delícia, é um cheiro viciante. Ananias, ele lembra algum outro perfume? Olha, ele tem uma pegada meio Maui, só que não é igual ao Maui, sabe? Se você gosta do Maui, se você gosta do Prada Paradoxico, se você gosta do Anaís, 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 Anaís. Só que bem mais moderno, sabe? Não tão vintage como ele. Ele tem essa pegada assim, parece que é uma mistura disso tudo. Mas ele, de fato, não é cópia, não é idêntico a nenhum desses. É só referências olfativas, sabe? Muito bom, gente. Muito, muito, muito bom. Eu já testei, já é a terceira vez que eu testo ele, porque eu tô aqui no evento e tal. E ele tem uma fixação muito, muito boa na minha pele. Ele tem uma fixação de 10 horas. O feminino, tá? 10 horas. Muito bom, tá? Então, basicamente, gente, o essencial sentir feminino é uma fragrância elegante, super luminosa. Um floral cremoso, com essa tuberosa limpa, com essa tuberosa luminosa, radiante, levemente cremosa. E um toque atalcado, um toque levemente vintage, tá? E um fundinho também amadeirado, bem sutil, só pra dar um peso na fragrância mesmo. Elegante, sofisticado, envolvente, mulher elegante. É isso, mulher elegante. Muito boa, tá? Recomendo bastante pra vocês. Quem quiser comprá-lo com desconto, vou deixar o link do meu espaço digital com cupom de desconto pra vocês, aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Então é isso, gente. É lindo, super recomendo. Eu amei. De fato, é o lançamento do ano, tá? Eu achei ele muito melhor do que o Una Brilho. Então é isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse perfume. E até o próximo vídeo. Tchau. Já imaginou conhecer ou ter todas as fragrâncias do mundo? Aquelas fragrâncias que você mais deseja conhecer, mais deseja ter. Ou aquelas fragrâncias mais comentadas nas redes sociais. Pagando bem pouquinho, agora você pode. Com o site da Guido Decante, que é uma perfumaria online. Tem perfumes desde nicho até perfumes baratinhos contra tipos nacionais. Lá tem de tudo, um pouco. Perfumaria de nicho, perfumaria de designer, perfumaria de celebridade. Tem tudo, gente. Pagando bem pouquinho, tá? Dá uma passadinha lá no site da Guido, que é maravilhoso. Se apaixone e compre o seu decante. Porque você compra o decante, daí você vai ver, vai analisar se vale a pena comprar aquele perfume ou não. Além de você conhecer aquela fragrância tão desejada, tão sonhada, você ainda vai economizar. Então dá uma passadinha lá no site da Guido Decante, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. E utilizarem o cupom ANANIAS, terão 5% de desconto. Além dos outros descontos que tem lá no site, que é só você conferir. Então dá uma passadinha lá no site da Guido e arrasa nas compras. É isso.